Paralisa Paralisa Em cima da pica vai 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 Vai Ela toma vacina Ela toma vacina Ela toma vacina dentro da vagina Puxou o cabelo chamou de minha prima Vem por baixo e vem por cima É professora e ela me esquena Ai 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 Ela fica de quatro Ela vai de ré Ela vem de frente é assim que é Hoje eu vou te fazer mulher Paralisa Paralisa É em cima da pica vai 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 Paralisa Paralisa É em cima da pica vai Paralisa É em cima da pica vai Paralisa É em cima da pica vai 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 Com isso para Vai Vai É em cima da pica, vai! Paraleza, é em cima da pica, vai! Paraleza, é em cima da pica, vai!